Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense Quinta fênis de verdade, punha a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão Vai, já, 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 joga pra cima, pra cima Chegamos! Energia positiva! Joga tudo pra cima! Viva! Quem tá feliz de verdade aí, deixa as duas manzinhas pra cima que eu quero ver, vai! Pera aí que tá muito fraco, eu quero ver bem alto Quem tá feliz dá um grito! Isso! Agora treme a mãozinha! Treme a mãozinha! Treme a mãozinha! Todo mundo quer a mãozinha pra cima! Sai do chão, galera! Pula, sai do chão! Vai! Pula, sai do chão! E pula, sai do chão, então! Isso é Badeira! Se você quiser eu vou te dar um amor Acende os celulares pra mim aí que eu quero ver Não vai te faltar carinho, plano Acende tudo! Todo dia Se você quiser eu lavo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Todo mundo, todo mundo das luzes é com vocês agora! Vai! Pula, sai do chão! Eu vou contar até três e eu quero ver a galera sair do chão, meu irmão! Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu parou de chuva Um, dois, dois, três Sai do chão! Toma um banho de chuva, um banho de chuva E sai do chão! E doida, pinto! E doida! E doida! E doida! Jão! O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de honra Eu sou vocês, pai! Toma! Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas você só me disse, não Mas do tempo parei, fiz essa canção Vou marcar, te ver e não Quem é que tá solteiro nessa noitada aí? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver Quem quer beijar na boca aí? Dá um grito! Agora pergunta que não quer calar Quem quer fazer a mão no escurinho no ABC? Dá um grito aí Então canta lá! Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola É mesmo? É mesmo é Eu quero com a minha ex Sabe por quê? Sabe por quê? Ex Ex Com ela não tem caô E eu que eu tô namorando Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Toma, 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 toma Quem é do clube do Remo Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Só quem é do Remo Joga a mãozinha pra cima Que anda assim comigo vai Remo Remo Quem é do clube do Remo Dá uma vai no Pai Sandu aí Então canta Balança arquibancada Não para de agitar Quem? Nosso lema é vibrar Dentro do Baenão Mandeirão ou Chiqueirão Eu sou da Rebossada Sou Remundi O quê? Rebossada no estádio Agora só quem é fiel do Remo Vai cantar bem alto Rebossada no estádio Eu forço o tempo inteiro Só vocês, só vocês Vamos lá aí O quê? Agora quem é do Pai Sandu Dá uma vai no Remo aí Só quem é do Pai Sandu Dá uma vai no Remo Remo Joga Eu vou cantar um funk Pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito O meu clube apaixonado Eu quero ouvir vocês Vai Vou cantar um funk Pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito O meu clube apaixonado Eu quero ver sair do chão E sai do chão Sai do chão E sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão A tosse que dá do pato Aí bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Canta mais alto Eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E... Toma, Toma, Toma E a ro... Boca de pelo Performar E anda a mina que mamou Onde tu... Carretão Foi um macumba ou feitiço Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na xereca Tu deu uma sentada agora Só que é senão Carretão Isso é barato Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vai, tchau, 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 tchau Quem é flamenguista, põe a mãozinha pra cima E deixa a mãozinha pra cima Pro um lado, pro outro Pro um lado, pro outro Pro um lado e pro outro, pro um lado e pro outro Joga a mãozinha Carretão de capa Isso é badela? Isso é badela, meu! Põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem gosta da sua quebrada aí, deixa o dedinho pra cima aí, dedinho pra cima que eu quero ver, vai. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Bora começar a aquecer assim, ó. Olha o símbolo da invasão. Mãozinha esquerda pra cima e o dedinho direito aqui embaixo, ó. Gira, 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 gira. Faz a invasão e faz a invasão Então faz a invasão, faz a invasão. Conta comigo assim, ó. Cinco, quatro. Toma! Eu só quero ser feliz Que hoje no ABC, quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito aí. Canta! Eu quero que tu vá E vai! Aonde? Toma mais suma que eu quero ver, vai. Vai, 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 vai. Bale da pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos Sempre curtindo Dinheiro no bolso e time é assim Eu vou pro balinho da Gaió Ah, ah Ah, ah Eu te vejo no baile Já chego saando do jeito que você gostar Eu te deixei citar Não te levo pro vento Faça a proposta Ah, ah Toma, 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 toma É todo mundo! Toma, 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 toma É todo mundo, vai! Toma, 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 toma Cheiro de perfume bom Cheiro de marala boa Várias malandras jogando Ei, tu tá na Gaió Os amigos faturando Ei, tu tá na Gaió Vem bebê, senta! Vem zentando e é bom Ei, tu tá na Gaió Ei, tu tá na Gaió Zentando e é bom Ei, tu tá na Gaió Um, dois, três, agora Ela chega pisca quando eu passo Atrás daqui, ó Peguei, peguei ela no caminhão É que ela fode muito Menino tá com o pacote Dentro da mala Portando o salto Dentro da sala Morde Porque os cara Tá todo Isso é Badella Vou falar de bala É DJ Na revoada Vou falar agora Vê se não bate biela O primeiro mandamento É não caguetar Carretão Badella Sá Cava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Cê recebeu uma mensagem Oi, nego Posso te ver O que? O que? Antes de eu te empurrar Vou dar a linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar a linguada em você Aquece! Agora meu parceiro pessoal Lá das batências Antes de eu te empurrar Vou dar a linguada em você Bildo desimportado O Bildo desimportado Olha a dona Aquece Eu quero putaria Gancer O cento e cinquenta Vou fudendo Carretão Atenção seguranças Máxima urgência Aqui na frente do comando Rapidão Se não quer brincar Bora endoidar Bildo desimportado Aventa o paredão aí Isso é mais um Vem que vem Ei Bom dia princesa Por favor sentindo a clock Todo seu desejo Realiza firma é forte A invasão Se amarra quando Ver o ninja de porte Até pergunto Quem é o dono da poste Nós é no Rio Ronald do Porco Bem quebrada Toda a galera também Marquando presença Um abraço com muito carinho Tá aí doidando Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o pá que vai ficar muito lambrada Vai beber o uís que vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Beber eu sei que o pé é pancada Givaldo Emerson, o Paulo Vitor Toda a galera meu parceiro cabeça sem mancada, viu? Posso ativar esse seu modo safada O Neto Potiguar, também o rei do açaí E a galera do Castanelzinho, a galera do QM13 Todo mundo aqui igual a gente Valeu, mano Olha o Zezinho Barão também marcando presença É ele, Rogério, o chefe, tamo junto Rogério, 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 Rogério É ele, Rogério, Rogério É ele, Rogério, Rogério Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolver com as cretinas da rua Agora eu vivo, sou do Namadrug Eu teco mesmo, eu fando mesmo Ela pede dentro, eu jogo dentro Eu teco mesmo, eu fando mesmo Ela pede dentro, eu jogo dentro Me envolver com as cretinas da rua Toda a galera do Bonde dos Alucinados Vamos saber que com a gente Eles estão aqui na ponta direita Tá aqui, ó Valeu Chegou o momento que vocês queriam Alô, ABC Chegou a hora Bota a mãozinha pra cima Salve galera do ABC Chegamos Lá, bota a mãozinha Lá, bota a mãozinha Joga a mãozinha aí, vai Chegou 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 Ora meu DJ, que o rock é fisqueado Não tá mole, fica esperto Quero ver ninguém parado Parado Eu não quero ver ninguém parado Joga a mãozinha aí, vai Vocês Acabou Acabou Você vacilou Eu tô malando o grego Só quem tá gostando do Dali Sogrino pro céu 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 Vai, 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 vai Olha o meu parceiro Carlos Zico Eu sempre brindei meu Eu sempre brindei meu coração pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar Então canta bem alto Que eu quero ouvir agora, vai Que lindo galera Primeiro de junho Sem tradição Festa do Valmido Internacional E temos o Besson Do vulcão DJ Rafael Vai ser uma onda muito bacana Viu gente Não vou negar sofrer demais Quando você me deu fora Olha o meu parceiro Max Do Salão Unissex De Castanho Deu Ele, o Neucio De Mael Toda galera também Tá aqui Obrigado pelo carinho Essa galera que veio da fronteira Baby, baby Eu tô com cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Assim vai Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra vou Escurinho Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Deixa do escurinho, vai Quem quer sair daqui Fazer a mão no escurinho Dá um gritão, aê Cadê os homens que gostam de mulher Dá um grito, ou Cadê o grito das mulheres vinges E eu vou no rei E vocês vão no roo Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê São, 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 são ninguém parado vai São, 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 são Vou te fazer uma proposta, uma proposta de DJ Wesley, DJ Valver, a galera do Interlog Porque eu sei que sou mulher, gostar de presente, calor de 40 graus, carnaval pegou o banco Hoje é a do Pixel, presente misterioso Badella, carretão, isso é Badella O José Roberto, a Diana, a Maicon, o Gabriel e a galera da Vila Itália, também um abraço Foi difícil seguir, a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém, que infelizmente somente Amei o cafajeste, mas meu coração não Olha o Pet, Thalisson Blaster, Fabrício e a galera da Família 3F, também com a gente Não faz mais Te quero mais Quenta bem alto que eu quero ouvir agora Agora eu que tô pisando em tu Olha meu parceiro rival do Cardoso Ele E a galera, toda a galera da Família Cardoso em peso Não vai sentir o bolso do meu peito nunca mais Obrigado meu parceiro Josué Por acreditar na empresa Badella Sound E trazer aqui no ABC Tanto que pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não vai ter O Edil Juliano, o Moisés Josipa, o Mael e toda a galera do KM40 Eu não vou voltar não, vou superar Canta bem alto, mulherada Já que decidiu O que é que tu prefere? Voltar E de nós dois eu Não vou ler Toda a galera do rock, também a galera do Cruzeiro Eles vierem peso no galera do Cruzeiro Assim vai Alguém seja cadaquilo que você quer ir DJ Chifre, porra E ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que eu sou Olha o Manuígo, ele tá presente Olha o Tatazinho, o Telas vai Vai para o Alessandro das Trásio Eu só fiz o mesmo não estando perto Saberia Morena gostosa do KMC A nossa história fica, mas a gente acabou E aí Toma Ismael do Trinta Que faça um louco de novo Toda a galera do Moça Flora também Toda a galera do Barão Vermelho Será que um dia vai Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia Olha mais o 27 de julho Tem a maior tradição da região Festão do Fluminense Com o Paredão Espoca Saúde O meu parceiro Xuxa Mora Olha a galera que tá na frente do palco aí Por gentileza Galera que tá na frontal aí Cuidado com os fogos que tão aí na frente Por gentileza A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Então toma mais uma que eu quero ouvir a BC O meu coração Eu fico a te procurar E você se foi assim Galera de Turia Sul do Maranhão Galera de Turia Sul do Maranhão Não tem tantos panos Mas eu Tá aqui presente com a gente Eles são fãs do Luan do Lourinho Desde o tempo de Canibal Meu irmão Sem mim Sem me dizer porquê Porquê Não, não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Por você Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não está Não existe fronteira Não existe fronteira Não existe barreira A invasão Posso atravessar Não existe nada Essa é tua pessoa Pra nos separar A gente se ama Olha o meu parceiro Bildo desimportado Também vem na fronteira Ele é a dona Glesson Um abraço com muito carinho Viu, mano? Você Em qualquer lugar Para o GF É só o seu grande amor Suze Suze Pra te como Olha o meu parceiro Ronaldo do Porco Ele está aqui com a gente Beijo, um abração pra você, mano Badella Ele está aqui na Badella Não adianta esconder Eu estou machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Aquela noite de amor Olha o lugar Bora, Periquito Dá um salve aqui, mano Que na vida tudo passa Isso tudo passa Toma marcante Dia 6 de julho Está chegando o festão da equipe dos atrevidos Na sede do Tio Rabo E tem carretão Badella Salde A invasão Badella Salde Não adianta esconder A solidão foi o que me restou De um amor que vivemos juntos Sem o teu amor A saudade vai no peito e me faz sentir Sofrimento é... Vou chorar Motora Max e o Roberto Galera do Guamá Também o patrão Josias E a galera da TF Sinta-se em casa, viu? A minha filha do meu coração Me diz É pra falar de amor no carretão 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 Se olha no espelho Será que você Zé Cílio Barão Rogério Chefe Essa galera que veio do Acarai Peso, meu irmão Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Paguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem negar Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E vocês sabem que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Liga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o velhão É só buscar Não fingir que já me esqueceu Só me diga Meu celular Isso é nóis Larissa Santos Uma da Hello Kitty Tá aqui presente Um abraço meninas Tamo junto Tem, 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 tem Eu vou te forrar, 300 por hora, te forrar, 300 por hora Quero mandar um forte abraço pro pré, o vereador professor Val, do Guarumã e o Wallace do Barreiro Galera da Rappboy, também Marquinhos do Brasileiro Valeu, mano, mano, só carinha, só carinha, só carinha, só carinha Alô, Veloso, agora eu sou o Veloso O menino de voo vai deixar vovô, o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô, o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Olha meu parceiro Emerson, a galera do Barão Vermelho Quero mandar também um forte abraço pro meu mano Tiaguinho Soeiro O menino de voo vai deixar vovô, o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Aniversário da família Rex, dia 21 de setembro E a sede do Transcartoso Recebe Carretão Badella Sal Tá chegando aniversário também dos primos da farra E a galera do Barro Alto, Caminhão, Touro Negro, Bancadão Galera de Capanema, meu parceiro Betinho vai estar presente aqui do Interland Junto com vários DJs, vai ser uma honra E DJ Alex N10, comandando o Touro 19 de maio tem Clube Garcia A forra das mamãe tem Jota-som O caminhão predador vai ser uma honra A DJ Alex N10, comandando o說 Vai ser pra sempre Olha o carimbe O juro do cavaco O alagoano estourado F.L. Grava a mulher Olha o meu parceiro Joel do Gelo, ele é o Magno Brassão Tamo junto, mano Alô, garçom, trazer um pacote Pro P10, aqui do lado direito Rapigini, bora, garçom Chama essa turma da pesadinha Chama essa turma da pesadinha Olha o grupo da zoação, putaria em peso aqui do ABC Se a gente tem pressão, eu não abro mão O interior vai ter condição Depois de uma semana de muita ralação Bora, garçom, bora, garçom Sete pacotes de cerveja pra família Cardoso Alô, dalvo, meu parceiro Anderson, a galera Lá do Guarani também, bora, safadão Motora Riquelme Junto com meu parceiro Rodrigo E a galera da Trânsito Cardoso Jamile, Charlie, Matheus, Neguinho E a Jô, se olha lá na galera de Belém do Pará E a galera do setor Já tá conversando o dia Vai postando uma fotinha Vai postando um videozinho e vai dando um bom dia Em homem você senta, em ouvido eu se confia Em homem você senta, em ouvido eu se confia Bom dia, princesa Pessoal e o táxi do amor Olha a galera que vem do Cruzeiro também Um abraço com muito carinho pra vocês Alô, dalvo, meu parceiro 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 E não me merece Eu tô virando a chave do meu Vai conversar que eu tô de garça Tô divertendo essa situação Toda a galera do bairro 13 Eu vou sair de Pretino, Priscila, Sapino, Cuxi Olha o Pipino, meu parceiro Cláudio, Amarão E agora vai ser Todo dia Vou deixar de agonizar Pra morrer quem aguenta A invasão começou Vou descer na boiada Beberia mais A vaquejada eu vou A pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem 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 Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no Face Tem qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir A genisa, Jair Sovelu Van Macedo Cansei de ficar em casa E parei no bar Garração desce mais Olha o meu parceiro Danver Mesquita E a galera da Fernandes Mâncio É ele que já deixou o performático trajadão Obrigado, viu, mano? Pra dizer que tá bem É a galera do Acará, bebê Manda um zap Em mensagem no Face Tem qualquer rede social Mande-se Isanaus Pra dizer que tá bem Acho que é isso, né? A melhor que tá tendo Pra mim tanto faz Manda um zap Ô vida Se você não foi sofrível Bora, Capado Não sei se que essa aqui é pra quem é forte Ó, mas são meio esforço Tomei a produção Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Pega, não precisa pegar na bunda do DJ Você poderia estar bem melhor A morena gostosa do que a M5 Olha, Capado Alguém mais não Esse filho do teta não vai pra festa Não Badela O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi o sediou Alô, Silvana Meu grande parceiro Ismael do KM30 Ele que veio romper nessa fronteira Pra curtir a Badela Bora, Ismael A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Me perdoe Eu não fui só Bora, Zezinha Esse é meu Carretão Badela Sal As autorizadas do Acará Estão aqui, Maestro Vão comigo Volta, Volta, Volta Teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, Volta Vai A nossa felicidade Nos amamos A morena gostosa do KM5 Ó o ladinho morra Bora, bora, bora Não nada de arém Eu só quero o meu bem Dia 28 de setembro Pela primeira vez tem carreta super águia Eu fico só Obertura do Mega Prime é luxuosa Tradicional festa do São Francisco KM34 O Balneário do Duca Onde do meu lado não tem mal Do que adianta hoje A festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou e me fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Ecapada Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Fecho os olhos Festão do clube ABC Isso é Badellação Tem o céu que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Carretão Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecho os olhos Fecho os olhos Tiro o arroz Tô ligando só com 2% Tradicional festão Da família Silva 8% Tem caminhão Jota som Predador Porque você não fez O seu arroz Esquece de uma vez Que a gente fez Amor Quando pensei Que estava apaixonado Você sempre vira Pro outro lado Nossa amiga Geisa Tá aqui presente Tá do ladinho Enquanto você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou Que deu um show Na cama Josué O presidente do ABC Deu prazer Mas Tá na retaguarda Tá aqui com a gente Um abraço Valeu mano Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho Em pesadelos Você foi insensível No amor A minha paciência Esgotou Você lhe percebeu Mas já faz tempo Que acabou Pegue sua roupa E vai embora E não sabe amar E um detalhe Tá liberada a portaria Agora pra galera Curtir viu Isso é batalete Vai embora As bataletes Também estão aqui Presente A Nara Você não sabe Não sabe E também a Thaís Tá aqui endoidando tudo A gente acabou A gente acabou de fazer amor Piu dos importados Resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Bora dona Glência Eu juro que nunca pensei Ai papai Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá E aí Doquinha Não posso te enganar E aí Tiago Não sinto mesmo que você Olha ela hein Bruna Marquezine Celebridade hoje No Sobadella Sá E aí minha prima Alô minha produção Vai deixando no escurinho Tá ali Rodrigo E aí Darley Darlamâncio Tá ali com a gente também Olha o Marcelo Toninho E a galera da Roma Rompendo fronteiras hoje Viu pai Você é feito droga E eu sou dependente E você O veredor melado O homem que representa A causa das aparelhagens Minha amiga Magna Gratidão pela vida de vocês Viu Riquelme Alô Bensão A potência E rival Doutor Família Cardoso Bora fazer um pouquinho Desse naipe Luan Desse naipe Nunca mais Me fale assim Bora fazer Desse naipe Galera E deixe de chorar Alô Iago Menina diga que você Por toda a sua vida Rogério Chefe Zezinho Marão Zezinho Marão DJ Jorginho O Riquelme Mas Alô Max Querer também Bessola Potência Alô Cuxito Vamos juntos Deixe de ser triste Júnior Silva Esqueça Alô Júnior Não compareça Que é a primeira dama Aqui Alô Júnior Sai do mato Desgraçado Esqueça Que você Chorou Dumeza Edmundo Chico Tell A minha galera Da cidade do Acará Aqui com a gente E as patroas Ali Menina Eu também Já fui de chorar Sofrei Meu vizinho Meu amigo Particular e colhido Ele é todo posto Ele é a primeira dama Mala colhido Tamo junto Mano Alô Galera do Toro Negro Alô Luan Se preciso for Prepara Eu vou lutar Prepara Não adianta Minha dor Não vai passar Alô Galera do Fluminense Mas meu amor Aqui Eu sei que errei Agora você vai saber Carlos Zico Alô José dos Porques Alô Cebola Tomando todas Isso é Badella Não só de pressão Vive um homem Empresário do Acá Eu não quero mais Cansei de chorar Diz Tem alguém que ainda está solteiro Aqui hoje Tem um Tchau